Chega de fazer de conta Deixa de aparar as pontas Para de temer e enfrenta Vamos falar francamente de nós Como gente que somos Como a nossa nudez Como os nossos defeitos e bolhas nos pés Falo que te diz respeito Grita, perra os teus direitos Para de temer e enfrenta Vamos falar novamente de nós Pra que a gente se entenda Pra que a gente se mostre Pra que a gente se ame Pra que a gente se encontre outra vez Chega de fazer de conta Deixa de aparar as pontas Para de temer e enfrenta Vamos falar francamente de nós Como gente que somos Como a nossa nudez Como os nossos defeitos e bolhas nos pés Falo que te diz respeito Grita, perra os teus direitos Para de temer e enfrenta Vamos falar francamente de nós Pra que a gente se entenda Pra que a gente se mostre Pra que a gente se ame Pra que a gente se encontre outra vez Que a gente se encontre outra vez Que a gente se encontre outra vez Tchau, tchau